Anúncio de vaga na Dark Web tem salário de até R$ 102 mil por mês. Enquanto as grandes empresas da hidrologia tem 20 milhares de trabalhadores, o setor de crime cibernético parece passar por um momento de crescimento e organização de trocas tem se estruturado como negócio recrutando profissionais da Dark Web com salário mensal atraente. Fez esse plano de saúde. Essas conclusões fazem parte do relatório divulgado na segunda perda de 30 pela empresa de segurança da Caixa de Vasco, após analisar mais de 200 mil anúncios de empregos publicados em 155 sites transmitidos entre março de 2020 e junho de 2022. Das posições oferecidas pelos recrutadores, um terço era para horário integral e outra porcentagem semelhante à Senava com horário flexível. A maior remuneração detectada pelo analista da CapSky foi dos R$ 20 mil, cerca de R$ 72 mil. Enquanto especialistas em ataques eficazes poderiam embolsar um salário de até R$ 15 mil ou R$ 77 mil por mês. Como ocorre a contratação de um hacker? Trabalho mais bem pago de... Detectado pelos analistas. Como todo o processo de contratação, a seleção começa com uma análise de currículo ou portfólio enviado, ocorrendo até mesmo uma sessão de entrevista com o candidato à vaga. Em um grande número de anúncios identificados pela CapSky, os futuros empregadores prometiam pagar cerca de R$ 300 ou R$ 1,5 mil apenas por uma tarefa de teste. Em outra proposta mais avançada, o teste considera em uma triagem por etapa da qual o candidato deveria criptografar uma DLL, biblioteca de teste, em 24 horas para tornar-a indetectável por este vírus. Com tantos benefícios, vale a pena lembrar o risco de se candidatar ao emprego oferecido por empregadores da Dark Web e a inexistência de um contrato de trabalho legalmente filmado é o menor deles. Como a prioridade das equipes de investigação de crime cibernético é obter a identidade dos hackers, a probabilidade de exposição e prisão está sempre presente. Menor e maior remoderação em cada vaga de implico da Dark Web. Então, vamos lá, vamos lá.